Ora, meus amigos, então hoje fui surpreendido, é verdade, o nosso Algravio Marafado veio até aqui ao Bailarico fazer uma surpresa. Ele realmente esta tarde ligou-me, mas depois eu liguei-lhe de volta e ele já não quis nada comigo. Certamente estaria ocupado com qualquer coisa, não é verdade? Vocês já conhecem o Algravio Marafado? Aqui o nosso amigo André, sim ou não? Sim, muita gente. André, vê lá o que você vai dizer. Sim, amém. Então vá. Vou contar aqui duas amedotazinhas para vocês. A primeira foi um netinho que morava com a avó, que eram os dois muito pobrezinhos. E um dia a avó disse, ó filho, olha, a nossa única riqueza é o nosso pato-mudo. Olha o que tu havias de fazer, era ir tentar vender um pato-mudo, a ver se a gente ganhava um dinheirinho. Bom, sim, lá foi bater às portas, ninguém comprava um pato-mudo, até que chega a casa de uma mulher. E a mulher disse assim, olha, é comprar-lhe o pato-mudo. Mas é que é bom, o meu marido não gosta que é comprar coisas estranhos. Nisto o homem vinha entrando por a porta a dizer assim, ai moço, não é que estás aqui dentro de casa. Olha, esconde no guarda-fato. O moço começa a palpar, a palpar, a palpar, a palpar aí uma coisa diferente. Diz-lhe assim, olá, tanto há aqui o amante dela aqui escondido também. É, agora que eu vou fazer negócio. Diz-lhe assim, olha lá, até o senhor não me quer comprar um pato. Diz-lhe assim, deixa, está calado, vem o marido dela. Diz-lhe assim, olha, se não me compro um pato, é grito. Vem o marido dela, dá-lhe uma suna de porrada que você está, olha, fica arrumado. Diz-lhe assim, então vai quando é que queres pôr o pato. Diz-lhe assim, olha, 50 euros. Bom, o homem assim, estava no guarda-fato, tirou a carteira, 50 euros, o pato para cá. Às tantas diz o gaiato, escute lá uma coisa. Diz-lhe assim, agora me desce o pato de volta. Diz-lhe assim, então já tu comprei. Diz-lhe assim, então vai lá, quer grito, já vai ver. Bom, o homem assim, o pato de volta com o moço. O moço andou naquilo, levou 500 euros para casa e o pato de volta. Chega à casa e diz assim, oh, avó, já viu? Olha lá, 500 euros e o pato. Diz-lhe assim, ai, meu filho, isso é tão bom, mas agora tens de confessar. Isso é um grande pecado. Pô, o moço vai se confessar, chega o confessionário, o padre, em nome dele, pai, de filho, de espírito e santo. O que se passa, meu irmão? Diz-lhe assim, ai, senhor pregúr, olha isto, isto, 500 euros e o pato. Diz-lhe assim, ah, moço de um rei, já vem com o pato outra vez. Qualquer aí a deixar um like na página do Algraviu Marafado. Não se esqueçam. Viem. Partilhem. Peçam amizade ao André. Bom, como vocês sabem, o Joãozinho porta-se sempre mal. Mas neste caso, eram os alunos na escola, portavam-se todos mal. Todos, 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 todos. Há um dia, a professora não sabia o que é que havia de fazer, chamou uma reunião com os alunos para ver o que é que podiam fazer. Diz-lhe o Joãozinho, olha, professora, se você amanhã viesse sem blusa para a escola, é organizar isto para a gente se portar bem o resto do dia. Diz-lhe assim, então está bem, vamos lá ver isso. Bom, o moço vai organizar aquilo, a professora, no outro dia, vem sem blusa para a escola. Vem no outro dia, cortam-se mal outra vez. Diz a professora, olha, se vocês se portarem bem, três dias, é bem sem a saia para a escola. Portaram-se bem três dias, lá vem a professora sem a saia. Aí começaram-se a portar mal, a ver se a professora vinha toda nua. Um dia a professora diz, se vocês se portarem bem, até o resto do ano, a professora vem sem roupa nenhuma para a escola. Ora, o Joãozinho organizou aquilo. Vinham todos, todos muito bem vestidos, papilões, tudo para se portarem bem, todos limpinhos, como deve ser. Até que vem o dia que a professora vem sem roupa para a escola. Mas, por desilusão deles, traziam uma folha aqui à frente, outra aqui e outra aqui. Ficaram todos desiludidos. Chegou a altura de irem-se embora. Diz a professora, meninos, podem sair todos, vão à vontade. O Joãozinho ficou na carteira, a olhar para a professora. Diz a professora, até Joãozinho, não te vas embora com os teus colegas. Diz assim, não, professora, tu há espera do autónomo que há pouco caída a folha. Obrigadinho, pessoal. Agora, André... Já que vocês estão a comer... Não esqueçam do like na página do André, está bem? Não se esqueço, não é? Já que estão a comer aí um bolinho... Tens que piscar o olho aqui às garinas. Vocês não veem, mas eles estão a comer aqui um bolinho de chocolate e tem bom aspecto. É por isso que eu tenho que acabar as andotas, que é para ir comer também. Já que estão a comer, vou-vos dizer aqui uma quadrazinha que... Não tem graça, mas tem graça. Que havemos nós de comer para governar nossas vidas. Legumes não pode ser. Levam o adubo a nascer e crescem com pesticidas. A água turva do mar estragou o berbigão. E o peixe que lá vão buscar não presta para assar por causa da poluição. Carne assada não é solução. E há alternativas à poucas. Nem dobrada nem feijão. Porque as vacas andam loucas. Estão magras as ovelhas. Sua carne é secosa. E as cabras e as coelhas, se não têm a mal nas orelhas, sofrem da brucellose. Os porcos têm a peste. Também já andam neste rolo. Não há suíno de preste. E a gordura que o reveste aumenta o nosso colesterol. Não prestam as azeitonas franzidas e miudinhas. Os frangos é só hormonas. E em quase todas as zonas anda a gripe nas calinhas. Ficou escrita a sentença que o tempo tudo consome. E o homem pensa e repensa. Se come, vem a doença. Se não come, mora a fome.